Pessoal, olha aqui, nós estamos na feira da madrugada, hoje é quarta-feira, dia 31, né, Karina? É, sim. Cadê dela? Olha que coisa linda, ó, pessoal. Tá de 15 ainda, tá? 15 reais, o Trópez também é 15 reais, viu? 15 ali é teu, não? Não. Só isso aqui, né? É. Olha aí, ó, como tá lindo. 15, meu bem. 15 reais, né? Que material é esse aqui? É alfataria, todos têm bojo e a bateria toda pra mim. Olha isso aqui, pessoal, como tá lindo. Lindo. Veste que número? Veste até um 42, o Trópez. 42, né? É. Você envia a partir de quantas peças? 10. Como é teu nome, né? Paloma. É a Paloma. Olha aí, pessoal, o shortinho dela, como tá lindo. Esse aqui é diferente e é Paloma. É, esse daqui é com 5. De quanto é? 25, né? Tá bom. E esses aqui são de 15, né? De 15, é. Olha aí, pessoal. Cadê o mais bonito que eu vou. Olha aqui esse aqui, ó. Que é da correntinha, tá lindo, ó. Aí tem esse outro aqui. Lindo, olha aí, ó. Falando desse teu número aí, pessoal, ligar. É 85DDD-98821-0719. Você manda a partir de quantas peças? 10. 10. E pra comprar aqui? Pra comprar aqui a partir de qualquer... Já é preço e revenda, né? É, já tá cada. Tá cada aí, pessoal. Lindo. Pessoal, olha aí que coisa linda, ó. 10 reais, ó. As blusinhas dele. Profit. Olha, ele tem várias estampas, mas é muita mesmo. Nós estamos aqui do lado da catedral. Olha isso aqui, ó. Lindo. Tem esse aqui que já é maior, né, Karina? É, sim. Ei, Paulo. Olha aí, ó. Tá de quanto esse hoje? É um camisão, né? Esse aqui tá de quanto hoje? Esse aqui tá barato demais. 23 reais é venda. É? Vê que número. Vê que número. Vê até o 44, já é o rato? É mesmo? Poxa. E esse aqui é quanto? Esse aqui é de 15. 15, né? Mas tem de 10 desse aqui, né? Tem. Chega lá. Até que número é? Parece que a gente tá vendendo no chão, né? Os cropped, ó, os cropped, o tamanho PP, o P e o médio é 10 reais atacado. Aí o G é de 12. De 12, né? E esse aqui? Aqui é média. Estou deixando de média, aqui é P. É de quanto? De 10 reais. 10 reais. E esse aqui é o quê? Esse aí é 25, a malha dele é suplex. Suplex, né? É. Peste que não, Paulo? Aqui pra vestir bem, 40. E esse? Mas ele vai até 42. É, né? É, que ele estica também. Ó. É a mesma coisa, né? É, a mesma forma. Na malha dele é suplex. Tu manda a partir de quantas peças? Eu mando a partir de 10 peças. E pra comprar aqui? Pra comprar aqui até... Ah, é preço atacado? Não, né? 5 peças é atacado. Aumenta um pouquinho, mas se comprar só de 1? Só de 1 aumenta. Tem um... Aumentozinho, né? Tem que ter um preço de varejo atacado. Esse valor que eu dei de 10 é... Pra atacar. Atacado. Deixa o teu número aí. 859-9960-9371. É o WhatsApp, né? O WhatsApp. 93... 93,71. 71. Pronto. Só ligar aí, pessoal. Pessoal, olha aqui essa saída como é linda, ó. 18 reais. É barato demais, né? Olha aí, ó, linda. Ele tem várias estampas. Muito, muito. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha essa aqui como tá linda essa verde. Linda mesmo. 18, né? Seu Luiz. Olha aí essa aqui, ó. Azul, linda. Olha o tanto que ele tem aqui. Um cartãozinho agora chico. Olha esse, ó. Olha aí o tanto que ele tem, pessoal. É muita estampa mesmo. Ei, veste até que número? É o 44. É o 44, né? É lindo mesmo. Olha aí, pessoal. Tem de cor também, ele. Muito bonito. Vou colocar aqui o cartão dele pra vocês ligarem. Confumei, né? A feira da madrugada aqui em Fortaleza. Estamos aqui, ó. Aqui, pessoal. Pertinho da catedral. Gola Polo. Aqui é onde tem as blusas Gola Polo. Aqui, muita blusa barata. E quanto é, meu filho? 18 atacados, 20 a unidade. 20 a unidade, né? 18 atacados. Olha aí como é linda. Que malha é essa? Fica ela. Bacana. Ela está listada. Tem elas estampadas. Estampadas, né? Tem um no pique amaciado, bordada. Linda. E com bolsa. E tem um no algodão fio 30. Fio 30, é bacana. Olha aí, pessoal. Fio 30 também. Qualquer uma de 18 reais do P ao GG. Do P ao GG. Tá linda demais. Ele tem toda a cor. Várias cores, viu? Toda a cor mesmo. Olha aí. Linda demais. Olha essa aqui, ó. Você envia pra fora? Pra todo o Brasil. Pra partir de quantas peças? Pra partir de 10 peças. E aqui? Aqui é a unidade pra partir de uma. De uma peça? Uma peça. Tá certo. E o preço pra revenda, pra partir das peças? Acima de 5 peças. Sai preço de revenda. Preciso de revenda, né? Pronto. Só ligar. Cadê o cartão? O cartão tá... Deixa o número aí. DDD 85 9 87 13 56 52 Pronto. 20 reais a paquete. Olha aí, pessoal. Nós estamos aqui no Fernando aqui. Tá diferente, né? Esse aqui é, Fernando? Tá. Ainda tá o mesmo preço? Mesmo preço ainda. 28 Tá tacado. 28 E os tamanhos, pá? De 36 ao 46, né? Olha aí, pessoal. As cores dele. É bonito, os shorts. 36 ao 46. Bacana. E tem esses aqui que é de cor. Ó. Isso aqui é grande, né? Abra isso aqui pra mim. Olha aí. Que número é esse aí? 46. É grande mesmo. Vira aí. Dois bolsinhas atrás. Tá aí, pessoal. 33, né? 33 ainda. Ele tem calça também. Tem aqueles outros shorts. Olha aí. Pega aquele ali como tá bonito. Olha lá. Olha aí. De quanto? Esse aqui ele sai de 30 no atacado. 30 reais. Qual a outra situação é? Esse aqui é o brinho. É o brinho. Lindo. Olha aí. Ei, pega aquela lá. Não, é aquele calção lá. que tá no... No manquinho? É. Olha, pessoal. Ele vai mostrar aqui, ó. Olha aí como fica. Como é que fica aí bem vestido, ó. Vira ele aí. Tem bolso atrás, ó. Quanto é que você falou? Só 30 no atacado. 30 reais. Você envia pra fora? A partir de quantas peças? A partir de 10 peças pra envio e excursão. E aqui? Aqui você compra a partir de uma peça. Vindo na feira. Preço de atacado, né? Ó, tem várias cores. Tá lindo aqui. O short dele. Só... Só ligar que ele envia. Qual o nome, Fernando? O cartãozinho da loja. É, deve estar o cartão. Cartão aqui. Aguazinha lá de luz. É, tô aqui. Pronto. Olha aí, pessoal. O vestido é de Nuduna. Mais bonito aqui da feira. É esse aqui, Nuduna mais bonito. Olha que lindo esse vestido, ó. Veste até um 42. Ele tem várias cores. Olha o tanto de cores que ele tem. Olha aí, ó. Já tá de quanto, né? 30 reais. Olha atrás aqui, ó. No crepe duna, né? No crepe duna, ó. No crepe duna, ó. No crepe duna. Olha aqui esse aqui, como tá lindo essa cor. Esse modelo aqui é sensacional. Porque aqui... É mesmo, viu? Lindo. Aqui atrás, viu? Ele ajusta, né? É, ele ajusta. Olha aí, ó. Marra aqui, né, pessoal? Ele deve vestir até um 44, né? É. Eu sei que... 42, né? Olha aí. Lindo. Ele abre aqui também, ó. E ele é assim. Bacana. Bem lindo, por causa que... Esse crepe duna ainda tem. Viu, gente? É legal. Viu? Massa. Deixa eu ver aqui. Grava lá do outro lado. Só aquele Fernando aqui. Pessoal, vou levantar meu drone aí, ó. Olha aqui. Esse modelo também tá bacana. Viu? Olha aí, ó. Muito lindo. Gosto, mano. Tá lindo, né? Muito verde aí. Deixa eu ver aqui. Esse verde aqui, ó. Como tá lindo. Muito bonito, né? Tudo é um preço só, né? Tudo é um preço só, né? Tinta reais. Você envia a partida com as peças? A partir de três peças a gente envia. Três peças. E pra comprar aqui? Pra comprar aqui a partida com as peças? É uma quantidade. É uma quantidade. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Regula, viu, ele? Show. Pronto. Água gelada. Pessoal, ó. Os vestidos no Dunas aqui. O mais barato aqui da feira da madrugada. E o Duna dela aqui é bom mesmo. De qualidade. Olha que coisa linda os modelos dela. 25 reais ainda, né? 25 reais, ó. Barato demais. Olha aí, ó. Vou botar aqui pra vocês. Aqui atrás. Lindo. Esse modelinho aqui, ó. Olha como tá bonito. Esse aqui. Lindo. Ó. Essa amarela aí também tá muito bonita. Olha aí. De qualidade esse crepe no Dunas. Ei, Cânia, cadê o cartão? Pra botar aqui o pessoal ligar. Três par de meia de reais. Vem a câmera agora. Deixa eu laçar um pouquinho. Três par de meia de reais. Tá aqui o cartão dela. Não tem essa. Essa porra é desse aqui. Esse aqui. Esse aqui é bonito. Qual é o modelo que você quer ver? Essas cores. Só tem essa. Essas cores. E aí, Cânia, pra comprar no frente e a venda é a partir de uma peça aqui, né? Mandamos a partir de quantas peças quiser. Não temos pedido mínimo. Só chamar no WhatsApp e a gente manda os modelos, a gente escolhe a quantidade. As cores mandamos variadas, tá certo? Pra ter uma variedade melhor na loja do cliente. Aí entregamos por discussão e transportadoras. A partir de quantas peças quiser. Só chamar no WhatsApp. Pessoal, nós estamos aqui na feira da madrugada. Hoje é quarta-feira. Olha aí minha blusa aí, pessoal. De time, não? É da F o quê? F.10 Sport. Errou tudo. F Sport 10, pessoal. F Sport 10. F.Sport 10, né? F.Sport 10, né? F.Sport 10. Pois é. F Sport. Do Manuel. F Sport. Pessoal, vai lá. As blusas dele são boas. Só o bicho do Elas. É. Olha, pessoal. Olha aqui, ó. Nós estamos embaixo do viaduto aqui, ó. R$35,00, ó. Olha a coisa linda, ó. Ele veste até o R$48,00. Ela tem vários modelos. Vários modelos mesmo, ó. R$35,00. É barato demais. Que é no Crepe Duna. E esse aqui é no... Ei, se dê esse aqui. No Linho, né? Olha aí. Tudo é R$35,00? É tudo. Olha aí, pessoal. R$35,00. É barato. Veste até o R$48,00. Cadê o cartão? Cadê? É o R$48,00. Tá barato demais. Eu posso aqui pra vocês verem, ó. E tem cartão aí? Tem. Olha aí. Vou botar aqui o... Volta aqui o número dele, ó. Como é teu nome? Alfredo. É o Alfredo. O que quer dizer EMS? O que quer dizer EMS? Maria Fecha. A Maria Fecha. Ei, mas o... É o Instagram, Maria Fecha. É. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Tá aí. Só ligar, ele envia. Tu envia a partir de 10 peças? A partir de 10 peças. E pra comprar quem? Pra comprar aqui? A partir de 5 peças. 5 peças. Pessoal, nós estamos aqui, ó. Em frente ao Mercado Central. Aqui na entrada do... Estacionamento. Do estacionamento, né, Karina? É. Nós estamos aqui com o Rafael. Olha aqui, ó. Os vestidos dele, como é lindo. Olha, ó. Pessoal, coisa linda, ó. Os vestidos dele. Ei, Rafael, veste aqui no número. Veste até o 42. Tudo é um tamanho só, né? Isso. Olha, olha aí, pessoal. Essa estampa aqui, como tá linda. Deixa eu pegar isso aí. Olha aqui. Linda essa aqui. Oxe. Olha essa aqui, ó. Cara, é uma estampa mais bonita que a outra. Veste até o 42, né? Veste até o 42, é. Tu tem macaquinho hoje? Macaquinho zerou, mas a gente tem. Zerou. Olha aqui, ó. A pessoa fazendo pedir tem, né? Tem sim. É uma variedade de cores, né? Muito bonito. É muitos. Olha aí, Karina. Cada estampa é mais bonita que a outra, né? Aqui, mano. Barato demais. 20 reais. Rapaz, está dado. Paga nem o tecido. Olha aí, ó. Olha isso aqui, como tá lindo. É pra você ganhar dinheiro, né? Aqui é. E é direto mesmo. Olha aí, ó. Cada um mais bonito que o outro, pessoal. Ó, aqui nós estamos aqui com o Rafael. Eu vou já colocar aqui o cartão dele pra vocês ligarem. Olha aí, ó. Olha isso aí, ó. Lindo. Muito linda as cores dele. Muito linda. Muito linda. Pessoal, você está aqui na feira de porta ali. Olha lá, está meu drone aí, ó. Pra você dar uma olhada mesmo. Ele voa baixo, meu drone. Olha aí, ó. Lindo. Olha aí, ó. Barato demais, olha aí. Isso aqui é o teu Instagram, é? É, esse aqui que é o Instagramzinho. Ah. Esse aqui é o WhatsApp e aqui é o Pix. Se quiser fazer logo o Pix adiantado, eu aceito, viu? Tá certo. Tá aí, pessoal. Filma esse aqui também? Filma, filmei. O que quer dizer aí? É R.I, né? R.I. Moura, né? Olha, pessoal. Olha aí, ó. Olha o artista aí, pessoal. Olha aí, ó. Esse aqui está lindo demais, ó. Oxi. Olha esse aí, ó. Mas está lindo, né? A própria sua destino faz sucesso, viu? Oxi. Vou colocar o cartão dele aqui, pessoal. Vocês ligaram. Pessoal, nós estamos aqui embaixo do viaduto, ó. Pertinho da José Avelina ali. Pessoal, tem um diesel aqui que é muito lindo. Olha que coisa linda, olha aí, ó. Vivo. Oxi. Aí, quant é essa rainha aqui? R$60,00 só, ó. R$60,00. Tem várias cores dentro. Lindo. Como é que chama esse diesel aí, Tomé? Olha aí, ó. Ela está contando aqui. Olha aqui, esse aqui como está lindo. Poxa. Lindo mesmo. Olha isso aqui, pessoal, ó. Tem até cintinho, ó. Tem até cintinho, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Lindo, lindo, lindo. Olha aí. E é mais por isso. Ela tem plus size também, pessoal. Olha aí, ó. E esse reforço aqui também, então, quanto? Ah, lindo. R$50,00. Lindo mesmo. R$60,00. Esse está de quanto, você fez? R$60,00. 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 É o R$46,00. R$46,00. E tem várias cores. Olha aí, ó. R$6,00. Esse aqui está de quanto para revenda? Esse aí está de R$45,00 para revenda. R$45,00 para revenda. E a plus size está de quanto para revenda? A plus size é R$55,00. Está lindo. Olha que o site está lá. Bonito demais. Pô, Deus. Tamanho G. Tamanho G. E a calçada vem de 10, vem de 10. Olha essa aqui como está linda. Essa aí foi tio, é? Essa aqui está de quanto? Parece sim. Parece sim. Esse aqui está muito lindo, é de 5. Puxa. Pai de quanto é essa? 5. 5. Eu vejo a 38 aí, meu irmão. Está 100. Está 100. Está lindo. Qual é o tamanho dela, pai? R$34,44. R$34,44. O sol está muito lindo, as calças dela, viu? R$34,44. Vou colocar aqui o cartão dela. Não tem? Nenhum? Tem o número dela, ó. Só tem só o número 42 e 44, é isso? R$34,44. A doa, tu tem 46 dessa daqui? Olha essa calça aqui como é bonita, no Crepe Duna. R$30,00. Ela tem várias cores, né? Tu tem várias cores dela. Isso aqui é a calça, é? Isso, aqui são calças. Olha aí, ó. Tamanho PM. E qual é o valor para a revenda? R$30,00 para a revenda. Você envia a partir de quantas peças? A partir de seis peças. Você já envia, né? Já envia. E aqui, bando? Aqui, a partir de duas, eu já faço o valor de atacar. Olha, a pessoa, tem conjuntinho. Conjuntinho só R$25,00. R$10,00 a bruta. Carnaval, né? R$1,00 também, ó. Não, bacana. R$25,00, né? Isso. Bacana. Prova de dois mil, ó. Prova de dois mil, carnaval. Tu tem várias cores, né? Tem. Tem um preto, tem um pink, tem um azul. A pessoa vindo comprar aqui, a partir de quantas peças? Falou? A partir de duas. Duas. Tu tem cartão. Tu tem o cartão dela. Aí que aparece o QR Code, a pessoa já... Tem até o GG, é? Oi? Tem até o GG. Tem até o GG. Tem até o GG. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí